A primavera da igreja, ó Tem outono, tem inverno e também o verão Quando chegou a primavera, fiz essa canção Do coração de Deus é pro nosso coração E Deus me deu o rap amigo da estação Peguei o trem pra Belford Rocho Lá na central que confesso que naquele dia não estava legal Me sentei no vão que prossegui a viagem São Cristóvão, Maracanã e logo a pobre triagem Pensa Deus que me abençoe, não me deixe sozinho Próxima estação, pica em Jacarezinho Logo ao falar com Deus me sinto bem mais tranquilo Próxima estação, B2, Edel Castilho Mas um guarda-se imou comigo Eu não paguei a passagem O mandado mandou descer Lá em Pilari, mas um pastor falou com ele Assim me deu um conselho É melhor você soltar meu filho e toma coelho Ao descer veio outro trem Tô rápido Segui avante Para a próxima estação Que fica em Cavalcante Na próxima estação Quem sabe na sexta-feira Hoje estou aqui em Mercadão de Madureira Tinha uma mina Eu desejava encontrar Que sorte em mim Ela subiu Em Rocha Miranda Então me deu aquele beijo Com gosto de mel A próxima estação Fiquei o Norugel Porque nessa mina Vou fazer vários filhos Próxima estação Adivinha É Barro, filho E depois me deu teu beijo E também um abraço Bom serviço Amor vai com Deus Ela deu seu bolso Eu trabalho Em Costa Barro E de repente uma novinha Um filho é uma uva Logo ao sorrir pra mim Ela deu seu empavuna E assim alegremente A viagem prossegui Próxima estação Vila Rosali Volta três estações Pra chegar em Belpojo Agostinho do Porto Correio da Rocha Tô em Belpojo Tem outono Tem inverno E também o verão